É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandeilão Esse é o DJ Desi, o brabo na putaria Vai caceretá, vai caceretá, vai caceretá Na pica ela vai caceretá, vai caceretá Vai caceretá, vai caceretá Na pica ela vai caceretá, vai caceretá Vai caceretá, na pica ela vai caceretá DJ Deze é porra 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 A CIDADE NO BRASIL